Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento arroba amages.com.br pensamento arroba amages.com.br Hoje estamos discutindo o alto número de súmulas publicadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Os efeitos, as vantagens e desvantagens delas sobre o Judiciário. O nosso entrevistado é o juiz Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, da Quinta Vara da Fazenda Estadual Juiz Auxiliar da comarca de Belo Horizonte. Doutor Sérgio, então, gostaria que o senhor contasse para a gente como é que nascem essas súmulas, de onde elas surgem, quem as aprova e como elas aparecem e são aprovadas. Basicamente, as súmulas, elas vão ser, vai haver indicação para aquela matéria ser simulada pelo, por exemplo, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Aí vai para a turma e se eles entenderem que aquela matéria realmente está pacificada, ou seja, existem várias questões ou já foram julgados vários casos da mesma forma, então eles vão fazer, eles vão reunir, eles fazem a súmula e esse enunciado da súmula, que é o que a gente lê, ele vai servir de orientação, então, para todos os tribunais. E o que eu perguntei há pouco aí sobre, diantei no bloco anterior, a questão da independência e a prerrogativa do juiz, de julgar o desembargador, o juiz, eles ficam impedidos de refazer essa sentença, eles ficam impedidos de pensar e tem independência? Em todo local que se utiliza a súmula, não só no Brasil, existe essa discussão, ou seja, compromete sim a persuasão racional, a independência do juiz, compromete, porque se a questão, principalmente se a questão foi simulada, ela não é totalmente técnica, ou seja, não é uma tese jurídica, não é uma questão totalmente fria, mas que ela pode demandar uma outra, uma divergência em razão de outros fatos que aconteçam na vida real, ela vai provocar ao juiz uma perplexidade, ou seja, como é que eu vou aplicar aquela súmula se o resultado dela pode ser uma injustiça? Então, sempre provoca, agora, a súmula são persuasiva, tanto aqui como em grande parte nos Estados Unidos, quando a gente foi pensar nos Estados Unidos é um sistema diferente, mas vamos falar do precedente, e se aquela decisão, ela estiver realmente causando perplexidade ou sendo injusta, o juiz tem liberdade para manifestar a sua posição. Então, em razão disso, ele continua com a sua independência. Elas podem evitar que ações do tipo furto de esmalte, roubo de galinha, vão parar no STJ? Mais ou menos, porque se nós formos pensar, todas as questões dependem de fatos. A gente pensa numa situação, às vezes, um furto de bagatela, foi furtado numa situação pequena, mas, de repente, aquela situação que é pequena para uma pessoa, mas não é pequena para a vítima. Então, cada caso tem de ser observado. Mas, normalmente, o Superior Tribunal de Justiça, ele segue uma forma até meio legalista. Ele vai às súmulas dele, são questões repetitivas e de uma interpretação da lei. Não foge muito, não é muito criativo nessa situação. Então, vamos fazer um abrir o nosso debate com a participação dos estudantes da faculdade Novos Horizontes. Por favor, a primeira pergunta. Eu gostaria de saber se, na súmula 439, a necessidade da decisão motivada não deixaria a justiça mais enfraquecida? Renato, a decisão motivada é o que legitima a atuação do judiciário. O judiciário, as nossas decisões, estão legitimadas em razão da motivação que nós vamos dar. O que acontece é o seguinte, o exame criminológico, ele era muito comum antigamente. Então, o preso, por exemplo, quando ele ia progredir de regime, ele tinha que passar por uma bateria de exames com psiquiatras, psicólogos, etc. O que acontecia é que, por falta de estrutura, acabava o preso não sendo submetido a esse regime, demorava muito, ficava preso mais tempo do que necessário, aí se entendia que havia constrangimento ilegal. Hoje, o que acontece é o seguinte, normalmente se cumpriu aquele prazo que ele tinha de prisão, e se ele tem bom comportamento carcerário, ele teria direito a ser, por exemplo, progredido o regime dele. O que acontece é que, em alguns casos, é necessário que se faça esse exame, porque o preso, ele demonstra que ele não está ressocializado, e que, possivelmente, com aquela progressão de regime, ele possa voltar a cometer crimes. Então, em alguns juízes, aí sim, o STJ exige que seja de forma motivada, ele tende a falar, não, nesse caso vai ser necessário o exame criminológico, ou seja, pode ser feito o exame criminológico desde que o juiz justifique. Gostaria de saber se a súmula 444, ela privilegia o contraditório e a ampla defesa. Iara, basicamente, sim. A gente sabe que existe aquele sistema que foi observado no Código Penal de 85, que é um sistema trifásico, que é o sistema do Nelson Gria. Então, na pena base, você não poderia, por decisão, por orientação, principalmente pelo Tribunal de Justiça, utilizar, dentro do princípio da não culpabilidade, de decisões criminais, ou de inquéritos, ou processos criminais ainda não transitados em julgado. Ou seja, como a pessoa, ainda que tenha sido, esteja sendo submetida a processo, como ela ainda não foi julgada, não pode dizer que ela é culpada. Então, em razão disso, não poderia ser utilizado para agravar a pena. É discutível, mas é a função do Superior Tribunal de Justiça, também, através de súmula, é fazer uma orientação. A minha pergunta é, sabendo que o imposto de renda, ele é de competência da União, a súmula 447, editada pelo STJ, ela entra em algum confronto com o dispositivo constitucional? Edilene, não pelo seguinte, porque a própria Constituição, ela indica o Estado, o Distrito Federal, como agente arrecadador. Ou seja, o imposto de renda retido na fonte, embora o imposto, dentro daquela discriminação de competência da Constituição, o imposto de renda seja de competência da União, ele é arrecadado, o agente arrecadador é o Estado. E o Estado, ele arrecada e é beneficiado pela retenção do imposto de renda. Então, ele também é legitimado naquelas ações em que o contribuinte entra pedindo a repetição de indébito ou isenção, ele também é legitimado porque a esfera jurídica dele vai ser atingida. Muito bem. Obrigado aos estudantes da Faculdade de Novos Horizontes. O senhor respondeu questões dos estudantes dessa faculdade, matéria criminal, matéria financeira. A súmula pode versar sobre qualquer área do direito ou existe uma mais vacacionada do que a outra? Não, ela é abrangente. São teses jurídicas de todas as áreas. Na prática, as questões tributárias, previdenciárias e administrativas, elas têm a tendência de serem mais adequadas a serem formuladas. Nós falamos há pouco sobre a reação dos tribunais e de outras instâncias. Minas é tido como o Estado que mais resiste às súmulas do STJ. Por quê? É a questão da resistência, a verdade, às súmulas. É em razão de ter uma produção jurídica própria aqui em Minas. Mas, mesmo assim, os juízes, eles normalmente aceitam a utilização das súmulas como orientação. E caso, naquele caso concreto, haja uma perplexidade, ele vai motivar. Mas, normalmente, também em Minas, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é isso, Gui. Vou pegar mais um exemplo de súmula aqui, conforme os estudantes já fizeram. A súmula 429 do STJ, também recente, de março deste ano, diz o seguinte que a citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento. O que significa isso? A gente tem que ter a comprovação, porque o que é a citação? Ela é um ato de comunicação. Então, a gente tem que ter a comprovação, ou pelo menos um indicativo, que aquele ato, na verdade, ele seguiu o seu caminho e perfeita o seu objetivo. Então, o aviso de recebimento é uma forma de identificar que aquela carta, ou seja, que aquela comunicação via postal, chegou ao seu destino, aquele destino que estava indicado nos cadastros. Então, o aviso de recebimento até serve exatamente para isso, para que não haja uma comunicação ficta. Foi enviado, mas a gente não sabe que chegou. Não, com o aviso de recebimento, pelo menos a gente sabe que chegou aquele destino. Garante o direito dele receber e ser notificado. Exatamente, porque isso é que vai provocar a possibilidade dele se defender. Muito bem. Fazendo o intervalo, Dr. Sérgio, eu gostaria que no próximo bloco você falasse sobre os últimos verbetes, as últimas súmulas do STJ sobre a matéria financeira consolidando a jurisprudência tributária no país. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto